Amor de luz Passe estar no mundo, tudo é deserto, é triste sim Que amor é esse que a gente sente? Não tem maior, não, é diferente Meias e noites, mesmo a paixão Só sei te amar sempre, sou seu irmão Dentro da alma, eu sinto o meu Nem mais, nem menos Amo você, a gentiga Mas sou sua irmã Sem ressentimentos Sou sua irmã É por aí, girl Pra machucar, não, sem reclamar Sou sua irmã Dias e noites, mesmo a paixão Só sei te amar sempre, somos irmãos Que amor é esse tão incrível Que amor é esse tão incrível Que amor é esse tão incrível Tchau.